Eu não sou lixo, eu só é bicho solto Na malandragem eu me de novo porque o mundo é dos loucos Eu não sou lixo, eu só é bicho solto Na alegria eu me de novo porque o mundo é dos loucos Pisano descalço, Babilônia me encalço Sabato eu não calço, liberdade Eu quero na água que limpa minha mágoa e chapa calma não Uma hora de ser de verdade, sensibilidade Tudo do mundo imundo eu faço minha parte vivendo a parte do fluxo A parte do fluxo, a parte do fluxo Eu sei que pode não sair só podendo dar no significado O mundo vai parar, para de se queixar Sua vida não sai do lugar Eu não sou lixo, eu só é bicho solto Na malandragem eu me de novo porque o mundo é dos loucos Eu não sou lixo, eu só é bicho solto Na alegria eu me de novo porque o mundo é dos loucos Eu não sou lixo, eu tô valendo ouro Não sei te dizer se eu tenho o melhor flow mas com certeza o mais duraduro Não sei te dizer se eu tenho o que eu mereço mas eu já agradeço o retorno Mudei reconheço, tô pagando preço Com um bom jogador fazer jogo Grana, pra nós mostrar que alguma coisa que te engana Pra nós medir qual é o bobão que tem mais fama Não vale a pena porque nós viveu na lama Armas e mato nós também tá na savana Mato um leão por ti Não emociona Maconha ou diva ti Nós coleciona Nós anda assim porque é assim que funciona Nós incomoda e eu sei que isso me impressiona Seu preconceito é o ponto do poço Sobe o grande de cachorro e não larga o osso Quero mais que celulose no bolso Ei dona, seu preconceito é cafona Então sai desse coma Há quanto tempo que você não sonha Que tem cheiro de babilônia Sempre tem alguém a pior Ensine Sempre tem alguém a melhor Se espira Sempre tem alguém a pior Ensine Sempre tem alguém a melhor Se espira Eu não sou lixo Eu sou é bicho solto Na malandragem eu me de ovo Porque é um mundo é dos loucos Eu não sou lixo Eu sou é bicho solto Na alegria eu me envolvo Porque é um mundo é dos loucos Fico 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 Fico